O que é a porta lógica não ou exclusiva? Na porta no exclusiva, tem uma bolinha aqui que é inversora, então quer dizer que se você tiver os dois níveis lógicos diferentes nas entradas, um a zero e outro a um, a saída vai para zero. Se as duas entradas estiverem com o mesmo nível lógico, a saída vai para um. Aqui a tabelinha de funcionamento dela, dá uma olhada aqui, as duas entradas, se tiver com o mesmo nível lógico, zero e zero, ou um e um, a saída vai para um. Se uma entrada tiver um e a outra zero, aqui e aqui, a saída vai para zero. Ou seja, ela funciona de forma invertida a porta lógica ou exclusiva. Vamos ver lá no laboratório como é que funciona. Então, aqui nós estamos usando o CICD4077, que possui quatro portas lógicas no exclusiva dentro. Mesmo esquema, nos pinos um e dois, as entradas, nós colocamos esses dois LEDs vermelhos. E no pino três, que é a saída de uma das portas, o LED amarelo. Então, percebam que quando as entradas estão com o mesmo nível lógico, zero e zero, a saída vai para um, ou um e um, a saída vai para um também. Agora, quando eu tenho uma entrada nível um a outra nível zero, ou seja, níveis lógicos diferentes, a saída fica nível zero. Então, esse é o procedimento de funcionamento da porta lógica não ou exclusiva. Tá, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal para receberem notas nos próximos vídeos. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.